Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que o Live Action de Mulan recebeu a classificação indicativa PG-13 nos Estados Unidos. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! O remake de Mulan da Disney contará com as músicas do filme de animação como parte da trilha sonora e não como show. Agora há outro elemento em Mulan da Disney, o que o diferencia dos recentes remakes da Disney. De acordo com a Exhibitor Relations, o remake de Mulan ganhou a classificação MPA-PG-13. Foi divulgado a classificação indicativa de Mulan nos cinemas americanos a via THR. O filme será PG-13 por conter sequências de violência, marcando a primeira vez na era de adaptações live action da Disney que o filme ganha a classificação acima de PG, que significa que menores de 9 anos não pode assistir, desacompanhado de um adulto. A última vez que um live action da Disney no geral foi PG-13 foi em 2017, com Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. O MPA decidiu que, por conter cenas de violência, o longa será indicado apenas para maiores de 13 anos. A medida mostra o que todo o material promocional de Mulan parece provar. O longa não se trata de um remake da animação, e sim uma nova versão que terá com maior foco a jornada da protagonista ao longo da guerra para salvar seu país. A trama do live action é baseada na lenda chinesa de Hua Mulan. A história se passa na China durante a dinastia An e mostra a jovem Mulan se disfarçando de homem para ajudar o pai, mesmo doente. É recrutado para lutar por seu país após este ter sido invadido. Com as habilidades de um soldado corajoso e valente, Mulan segue uma jornada para se tornar uma das maiores guerreiras de toda a China. O eleito conta com Liu e Fei no papel principal, Jimmy Ong como Ling, Doa Moa como Xinpu, Shen Tang como Yao, Jason Scott Lee como Borikan, Jet Li como Imperador da China. Entre os personagens que não estavam presentes na animação estão Gong Li como Shen Ning, Don Yen como Comandante Tang e Yong Song Man como Shen Yong Gui. Outros nomes do elenco são os de Butkarash Abdukhar, Ron Yen, Chan Elopala, Shan Atang e Tsim Ma. Com a direção de Nick Carroll de O Zoológico de Varsóvia, o roteiro fica por conta de Rick Jaffa, Amanda Silver, Lorraine Binek e Elizabeth Martin. Mulan estreia em 26 de março no Brasil. E gente, e é só isso. E gente, antes de eu terminar o vídeo, vou mostrar para vocês uma coisa. Um, dois, três e... É gente, olha, eu tenho o DVD da Mulan, da animação da Disney clássica. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E gente, obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau!